Boa tarde. Boa tarde. É a comunidade lá, irmão? Sim, sim. Pô, vocês são engraçadão, né? A comunidade não avisa no aplicativo. É porque eu não sabia que tinha que avisar. Ah, não sabia que tinha que avisar? É a comunidade, né? É, não. Vou botar uma na agulha aqui. O que é isso? O que é, mano? Ô, tio? Mano, tá no coração. Ô, tio, por favor. Olha só, saí de batalhão. Tô no meu eixo, tô no meu raiz. Preciso trabalhar. Não, 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 não. Então, vamos lá. Ô, tio. O que é, mano? O que é, mano? Ô, tio. Ô, tio, não, tio. Tá nervoso? Não, não, tio. Não, tio. Não, não, não. O que é isso? É aqui, né? É. É aí mesmo. O que é isso? Tá com medo, filho? Comunidade, né? Isso aí, pô. Olha lá. Vai com Deus. Vai com Deus. Essa é a comunidade.